Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar Passear e cuidar apresenta O Parque Estadual da Cantareira e o Horto Florestal da cidade de São Paulo abrigam uma rica vegetação e muitos animais silvestres Alguns deles ameaçados de extinção, de desaparecerem, como é o caso do bugio O bugio é este macaco aqui, com o corpo forte, cauda longa e vasta pelagem Os bugios são arborícolas, vivem nas árvores e se alimentam de frutos, brotos e folhas jovens E eles fazem um barulhão Sua vocalização pode ser ouvida até quilômetros de distância É assim que se comunicam Gostam de viver em grupos, com a família Ao lado do Horto Florestal, temos a Invernada do Barro Branco Uma área verde enorme, onde ficam diversas unidades da polícia militar Essas duas florestas são separadas por uma avenida movimentada E sabe o que aconteceu por lá? Algumas famílias de bugios, procurando mais espaço para viver Começaram a atravessar a avenida, indo e vindo no meio dos carros Que perigo! Os motoristas levavam sustos, tinham que dar freadas bruscas, desviar Até que um dia, pá, um bugio foi atropelado Os moradores dali ficaram chateados Precisamos encontrar uma solução Sim, uma solução sustentável Para que os animais possam atravessar de um lado para o outro com segurança Disse o sargento Fizeram uma reunião e tiveram uma grande ideia Construir uma passarela aérea anti-atropelamento para animais silvestres E assim também evitar a eletrocução Muitos colaboraram Os moradores e comerciantes A polícia militar A eletropaulo A companhia de engenharia e tráfego Técnicos da prefeitura e do instituto florestal Escoteiros E mais um monte de gente ajudou Os bugios que no começo ficaram desconfiados Acabaram gostando muito da passarela E hoje, eles e os outros animais da floresta Atravessam com segurança E espiam lá de cima o movimento da rua Os bugios são os jardineiros da natureza Espalhando as sementes pelas florestas Equilibrar a fome e a sede A expectativa na linha fina Que se tem para pisar Sorrir sem medo Com a alma em carne viva Alarga o peito Pra poder acomodar